Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães. Agora, resenha no Nordeste, pra falar dos times nordestinos, Ceará, Fortaleza, Bahia e Esporte, no Brasileirão 2020. Porém, agora é curtinha, galera. Eu só quero fazer, consertar um erro que eu tive, que eu cometi no vídeo resumo da 37ª rodada, aqui falando só dos clubes do Nordeste. Eu cometi um erro, e um erro bobo, porque eu já sabia da mudança, mas por um lapso eu acabei não atualizando o que eu já sabia e acabei indo pela regra antiga. Mas não foi por falta de atualização não, porque eu já sabia da mudança. Eu que acabei dando um mole aqui e cometi essa graça, então eu venho agora consertar o erro que eu cometi. E isso eu agradeço aos meus amigos do WhatsApp. Lá, meus amigos do WhatsApp, que entraram lá, Magalhães, gostei do seu vídeo, mas você errou, não é isso não, você errou. Tanto torcedores do Esporte, quanto do Bahia, quanto do Fortaleza, todos falando. Então eu vi na obrigação de dar a cara a tapa, acho que eu errei, porque eu errei mesmo, e tá errado, e consertar aqui o meu erro. Então vamos pra vinheta, e depois eu conserto a cagada que eu fiz. Roda a vinheta. Então vamos lá, galera, qual foi o erro? Foi em relação à classificação da Sul-Americana. Eu disse que só o Ceará estava classificado para a Sul-Americana, só o Ceará representaria o Nordeste na Sul-Americana. Uma grande de uma cagada, porque não é. Porque a Sul-Americana mudou a regra. Isso eu já sabia, e eu já sabia por quê. Porque a torcida do Ceará, quando o Ceará estava naquela disputa, se entra na Sul-Americana ou não, se entra ou não, e eu fiz algum comentário, Os torcedores do Ceará já tinham me avisado. Magalhães, se atualiza porque mudou. Agora são seis. Como mudou a regra, e mudou também o formato da Sul-Americana, serão seis. Então vai até a décima quarta colocação. A torcida do Ceará já tinha me avisado. E eu fui dar uma conferida, e realmente era. Só que neste vídeo passado, agora, do resumo da 37ª rodada, por um ápice eu esqueci. Então, desculpa, principalmente, meus amigos do esporte, do Fortaleza e do Bahia, porque eu acabei colocando só o Ceará como representante do Nordeste na Sul-Americana. E não é. Porque vai até a décima quarta colocação. Porque virou G8. A Libertadores é G8. Para no Santos. E são mais seis classificados para a Sul-Americana. Então vai até a décima quarta colocação. Ou seja, o Ceará está classificado, e o Atlético Goianiense também já está classificado. Porque ninguém consegue pegar o esporte, não consegue pegar o Atlético Goianiense, o Bahia não consegue, e o Fortaleza não consegue. E sobra uma vaga da décima quarta colocação, que hoje, hoje, a vaga é do esporte. Então hoje, se tivesse acabado o campeonato neste domingo, ou se acabar nesta segunda-feira, que tem jogo nesta segunda-feira, o representante do Nordeste seriam Ceará e Esporte. Então, desculpa pela minha gafe, pelo meu erro. Esporte, Bahia e Fortaleza estão nessa disputa. Agora, o que eu penso sobre essa disputa é um outro vídeo. Então, quando eu fizer o vídeo Resenha no Nordeste, sob a 38ª rodada, os Jogos dos Nordestinos, na 38ª rodada, e essa disputa entre os nordestinos para a última vaga da Sul-Americana, aí eu vou dar o meu posicionamento. Porque eu sou muito da meritocracia. Quem me acompanha já imagina até o que eu vou falar. Quem me acompanha imagina até o que eu vou falar. Mas aguarde o vídeo Resenha no Nordeste, 38ª rodada, análise pré-jogos. Que deve sair aí na terça-feira, já deve estar o vídeo falando sobre a última rodada do Brasileirão. Então, meus amigos, me perdoem, mas ainda tenha vaga ou para a esporte, ou para a Bahia, ou para a Fortaleza, na Sul-Americana. Um grande abraço, até mais, valeu, fui! Tchau! 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 Obrigado.